Tá meio Revolts. Tá, então a gente tem aqui que terminar de bater na bretona, né? Com o probleminha do caos estando na porta aqui já. Vou até acabar brigando com essa galera aqui. Que eu não queria, mas... Não dá pra fugir disso. Eu vou até cortar meu tratado com eles, porque... A gente tá difícil pra mim hoje. Porque eu vou ter que atacar eles de qualquer jeito. Eles vão me odiar por isso, mas faz parte. Jafar... Vocês estão de alunos com todos os elfos? Ou é só um? Todos. Isso aqui é a última cidade deles também. Caralho, eu viro tão ruim meu computador hoje, do nada. Enfim... Ah, eu tava com essa galera aqui também, né? Que velho só pra me atrapalhar. Que velho só pra me atrapalharam. Que velho só pra me atrapalharam. Ótimo, né? Você... Vou atacar aqui, talvez se eu entregar em uma batalha e sair melhore um pouco, se não melhorar eu não sei o que é. Como é que tá? Ruim tá! O que ele já leu? O que é isso? O que mais? O que mais? Você está em frente ao sultan. O grande vizir do árabe. Defender do domínio. Senhor e mestre. Para mim. Para mim. Defender do árabe. Eu vou. Para mim. 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 Para a gente conseguir repor alguma coisa. Você está em frente ao sultan. Para mim. Defender do árabe. Para o árabe. Para mim. Senhor e mestre. Para mim. Senhor e mestre. Para lá. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Como faz. como o sol se acorde. Devolvido ao Árabe, a mim, como certeza como o sol se acorde. Você está antes do sultan. Atenção! Você está antes do sultan. Eu acho que o sol se acorde. Ataca! Você está em frente ao sultã As certeza do que o sol se levanta Com os sons Sorcero de Arabi Poder e magia Não pode haver válido Volta Sorcero e poder Não desde o vencedor de Morgor, o Athaloren foi derrotado Eu vou ter que fazer um ataque muito kamikaze para resolver isso Esse aqui provavelmente vão destruir a Baretânia para mim, então não precisa nem tentar trazer o Jafar para cá Vamos ver A Baretânia para mim A Baretânia para mim A Baretânia para mim Vem As forget At promover Minha E Geral O que é isso? Elas estão tendo problema com o vampiro, aparentemente E aí Dorga, boa tarde, tudo bem? Vai dar um trabalho caçar essas homensferas aqui, viu? Só pela quantidade 3 mil pela paz, eu aceito, você tá me atrapalhando muito Depois a gente se acerta aí É, uma esfera tem que ser complicado, né? A graça é essa Os bichos que surgem do nada, saem devastando tudo Só queria que eles fossem mais agressivos do que eles são normalmente Construir pele do rebanho, fazer os rituais, tudo Normalmente eles não fazem Só com o mod E o mod que faz com que eles fazem isso Eles sigam mega overpower Tipo, conseguem fazer 8 stacks Com uma pele do rebanho só Aí fica difícil também, né? Tipo, você tá me atrapalhando muito? Tipo, eu vou dar uma pele de apoio Tipo, você tá me atrapalhando muito? Tipo, quero ir lá Tipo, a pensar que você tem que ser Ouaha, ela seischina Tipo, tem que ser Tipo, a pensar o que ovem é que você fazendo Médica Caravana para ganhar tapete Nós escutamos que é uma caravana arabiana Gente, nós vemos que um grande tambor está vindo nas costas de um elefante Você escuta flautas vindo com notas suaves E o som de marcha arabiana é escutado no ar O Médica Caravana diz que a caravana dele não consegue fazer jus a nossa riqueza e glória Mas nós vemos eles nos tapetes voadores O que é um outragem Como eles ousam ter com essa caravana menor Tais aliados prestigiosos Vamos pôr o rival pela insolência deles E a gente ganha dinheiro Eu não tenho espaço para recrutar cara de tapete O Conan morreu por aqui Mestre dos gênios Nenhum outro mestre sobre os gênios É tal qual o grande sultão Jafar A chance de sucesso de encontrar caras mágicas em batalhas Mais 5% e manutenção menos 15% para gênios e carruais de jeans É alguém do caos ali que apareceu o negócio Qualquer coisa que tiver de redução de manutenção eu estou aceitando Minha renda está ainda para o Beléu Quem que veio aqui devastar Belacor Tá longe de casa hein Belacor A parte boa é que esses demônios estão todos em guerra com o Crooker Então a gente pega em bala e vai com eles Vou fazer amizade com os anões do caos Que vai conquistar a artilharia deles depois Essas unidades de suíte de ouro por acaso parecem tão caras Pois é Percando adianta fazer aliança com o caos agora Porque Eu vou perder todos os acordos daqui a pouco Mas são as únicas opções que eu tenho Então já que o Azazel está mais desesperado Estão recuperando nosso prestigiado comer isso aqui né Para ser honesto, eu preferiria ser a raiva Nossa, tem cidade aqui ainda? Não vou cometer o mesmo banho de deixar eles vivos e me atacar de novo depois Se eu atacar uma palas das águas eles me alcançam com toda essa galera aqui Eu vou ter que fazer um exercício só de bucha de escravo para jogar em cima desses caras aqui Vai ser que ser isso Não vejo outra forma de eu conseguir Segurar tanto Arqueiro Para evitar bug eu vou deixar 20 e 20 mesmo Vem vira pra cá Cacar e com a coragem Eu vou Você O cara que estava aqui sumiu Você está ali Você está ali Você está ali Eu não sou mais pra garoto Seu senhor Estão quase processingados em uma esfera você está aqui Em alguns degüedimentos Efeito Jalin Tachey Lendário Já que minha renda estava tão alta do tempo atrás Não é fácil a vida do sultão Também é bom ter uns exércitos bem... sinistros Acho que não tem como eu estou aqui mais ninguém então Minfalto é um bom aliado, mas o Clã Bares de aliado não vai ser uma boa opção Mas estou podendo escolher muita coisa né Vamos ser amigos desses escape fedidos aqui Ali nessa sinistra, Arábia e Skavens Só para ver se a galera para de me atacar sem motivo né Quer dizer, motivo desse tênis, meu Deus, mas vocês entenderam Bem, muito amor Comunidade de agir Amém. Acesse as tropas. Você está em guerra com uma galera, hein, Eltarion. Mas eu vou aceitar, por que não? Você está apanhando com uma galera aí, velho. Não sei se eu consegui tocar de reforço nessa briga, mas acho que eles vão correr. Infelizmente, senão eu atacava o cara em marcha ali e brigava os dois. Mas a máquina só tem esse pensamento de ataque coordenado do essencial aliado quando ela é sua inimiga. OK, ua.. Fáafoas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que vocês apanham. Vamos ver se sobrou algum exército ainda. Ó, não correu, hein? Só que o outro cara, ele não tá em marcha. Ele provavelmente vai recuar. Vamos ver, vamos ver. Se fizer certo, vai ser uma união sinistra, Islanéia e Xerábia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, esses Norsicanos, viu? Ah, não, se vai embora, esquece esses ratos. Vai ser uma pancadaria generalizada quanto causa aqui no late game, velho. Tinha meio que já tá no late game, né, mas vocês entenderam. Pela cor, ele voltou pra lá e eu não vi. Já fora eu alcanço o Palácio das Águas em um turno. Agora aqui... Eu vou atacar... Isso aqui vai ser arriscado pra caramba, mas eu tenho que fazer. Ataca aqui. Você vem até aqui. Ataca aqui. Tem outro aqui fora. E agora, deixa eu ver o que eu faço da minha vida aqui. Tem alguma coisa pra bufar os elefantes que eu posso fazer? Força de projeto de todos os netos do exército. Pô, eu tenho bastante cara de sniper aqui, mas não sei se vale a pena pra isso. Coração do asa é interessante. Velocidade de profundidade do exército também é interessante. Aqui o exército só tem elefante. Astrolabio, sei lá como é que fala. Astrolab, blá, blá, blá. Acho que é astrólogo, né? Sei lá como é que é o dispositivo. Alguma coisa pra ver os astros aí. Do desejo. O antigo astrólogo, astrolabio, foi criado por um astrologista barra engenheiro. Astro, astra, o mago. Ele usou feitiçaria e conhecimento dos céus para apontar uma direção que ele deseja mais. Ativação mais 10% para todos os feitiços, velocidade mais 5% para todos os dados do exército. Para você, pode colocar esse daí, cadê? Aí o Jafar vai atacar aqui A gente resolve dois problemas com uma caixa dada só Aqui embaixo Vamos ver se eles vão correr Não correu, perfeito Então União Sinistra, Islanesh E Arábia vai acontecer, amigos Com certeza eu vou lutar, né? Eu quero ver esse caos aí, literalmente Ok Esse segundo exército deles só tem infantaria podre, né? Como é que você pegar com as cartilharia? Eu vou esperar eles aqui Deu para trocar todas as unidades do exército ainda Mas a maioria está trocada Com certeza E aí 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 Esperamos o nosso querido reforço chegar calmamente Summoner de Djinns Senhor e mestre Para mim, guerreiros Para mim, guerreiros Terranodont Encontro os guerreiros Prontos, guerreiros Para o Djinns O que o meu sultan comandou? Mano e beast, serve! Isso vai ser assim! Nós servemos! Fora, soldados! Como o meu sultan comandou, isso vai ser assim! Como a sanda e o vento! Os sete sete dos genes descendo em você. Como o deserto! Eu vou! Para mim, warriors! Você vai ouvir a dor da escuridão! Nós estamos como uma batalha! Mãe! O deserto vai cair! Fora, soldados! Como rápido possível! Estão pegando os anos! Estão pegando! Estão pegando os outros. D. O que você quer? O que você quer? Está pegando os outros. O sultã comandante! Senhor e mestre, como certeza como o sábado. O que o sultã comandante? Vai ser assim! Se você quiser! Eu não sou tão jovem mais. Eu faço o que o sábado vai. Eu concordo. Para mim, o que você quer? Nós castamos morte como rain. Como o vento do deserto. Tremble antes da minha poder. O vento do deserto vai me cobrir. Boa, a galera do Slanet já está ali no confronto também. Isso aí. Eu não vou conseguir ficar olhando os dois lados da batalha, mas... Torçam pelos caras do Slanet também. Vai ser assim! Os djinns estão com você. Eu faço o que o sábado quiser. Eu faço as condições para a batalha. Não devem comer. Prodeção do Sábado é o Sultã! Eu vou errar eles. Eu concordo. Sim, sultã. Se você quiser. Sim, sultã. Sim, sultã. Sim, sultã. Para o djinn. Os djinn estão comigo. Sim, sultã. Se você quiser. Se você quiser. Como a sanda e o vento. Vai ser só. Djarê explosiva nessa cara. Nós estamos como sultã. Sultã, sultã. Como o deserto. Deixa a galera perseguir agora todo mundo. Alianças improváveis que funcionam. Ainda bem que eles fizeram paz comigo nesse exato turno. Lira mais limitada pelo mundo. 他 é決มา a sua casa Alec. Pela completar a sua casa deации. Carro mais limitada pelo mundo. Persegui o máximo é isso que nenhum dos dois está em marcha Mas foi um belíssimo de um... Massacre aqui O meu genio invocado morreu, mas ele está aqui ainda, era para ele ter subido Só com a pancinha flamejante para fora Aqui é tudo artilharia, magia Onde que pegou mais o confronto deles aqui? Essa parte aqui Muita carruagem pegando eles por trás Muito bom Ok, aqui a gente vai pegar a reposição e escravos O outro full stack deles está lá no mar, então não vai ter que apalhar a gente agora Já ataca aqui Esmaga Saurio A batalha acabou para o último defensor de Xochitl, mas a guerra continua Derrotou Kruger Torre mais 2 na província local, defesa Kropakur mais 10 Vamos recuperar o território Vamos recuperar o território Vamos recuperar o território Agora vamos fazer o do Jafar aqui E o Jafar que dá para resolver automático, vamos fazer o dos outros aqui E o Jafar que dá para resolver automático, vamos fazer o dos outros aqui Phenomenal Cosmic Power Você está em frente ao Sultan Devolado ao Árabe Devolta ao deserto Isso vai ser complicado, meus amigos Vamos lá, né? O jogo diz que é vitória Então se qualquer coisa der errada a gente vai resolver automático Eu vou deixar ele controlar esse daqui Porque é só os erros de escravos Assim eu vou conseguir passar de 40 unidades da batalha Vai travar pra caramba de tanta gente que tem nessa batalha aqui Mas era tudo certo para o final, gente Ou não, né? Vamos ver Ok É esse mapa que eu lembro do Armor 2 Tem umas entradinhas só pela lateral, né? Aqui também, aparentemente Bom, os snipers vão sniper quem eles conseguirem O balcão é muito bom, mas... Dá um jeito aí Essa unidade que eu não tinha visto ainda Que eu só escutei agora Que é o Grande Abutre Coisa linda aqui Ele vai tomar duas flechas morrendo nessa batalha aqui Mas... Ele consegue... Se curar na batalha, né? Ele tá com mais de 30 Bates, ok Vocês vão ficar por aqui E aqui eu tenho minha manada de elefantes Que se conseguir fazer alguma coisa na batalha também vai ser muito bonitos Vamos ver Lá vem aquela flecha chata, de herói Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Fora, soldados Podemos reforço chegar Não tem muito o que fazer Caramba Esse aí foi fogo amigo, né? Provavelmente Como o meu sultan comandos Nós servimos Summoner de Zin Como rápido que eu puder Nós levamos a morte como fogo Nós levamos a morte como fogo Vai ser assim Perceba, caras Nossa, meus elefantes Não conseguem chegar ali Servantes do sultan Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Para o djinn Como a sanda e a wind Man e beast Servir Vai ser assim O que meu sultan comandou? Para ele Vai ser assim Isso será assim Para bom Percebados Percebicos A água E e o Como eu disse, ia ter que acabar pra caramba. De repente a gente vai minando qualquer uma das vezes que for estar se aproximando. Eu não sou tão jovem. Man and Beast, serve! Borwood. Eles vão me fornecer o meu poder. Eles vão me fornecer o meu poder. Nós vamos me fornecer o meu poder. Para os djins. Os corpos consumem eles. Eles vão me fornecer o meu poder. Nós vamos me fornecer a morte como fogo. Man and Beast, serve! Sultana. Sim, Sultana. Se você quiser, endere-los! Não há nada. Não há nada. Não há nada. Isso. Mas isso, Sultana. Não há nada, Sultana. Escolha uma luta. Como a minha Sultana. Enquilá-los! It shall be so Suns consume them It shall be so Man and beast serve Yes, sultan Man and beast serve Yes, sultan We cast death as rain Forward soldiers Mounted warriors As my sultan commands Servants of the sultan If you will it As my sultan commands Devoted to Araby What does my sultan Yes, sultan As my sultan commands Like sand and wind I go Forward To me, warriors We will help you There will be nothing left Man and beast serve We serve We serve It shall be so Hand of the forest Yes, sultan For the djinn Trimble before my power Move Move, dogs Move, dogs Man and beast serve Granged unit, sultan Yes, sultan We are the forest's wrath Destruid unit, sultan I will help you To the djinn I will help you To the djinn Wonder and might Phenomenal Cosmic Power Move, dogs Like the desert wind For a sultan We are finished Man and beast serve There will be nothing left Mounted warriors As my sultan commands Might Yes, sultan If you want Sultan Servantes Servantes Do sultan Não haveria outra forma De fazer isso Man and beast serve Sands consume O que o sultan 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 Sisolantes It quinheiro O sultan Lack Arregio Obvete Abro Os Desir Arregio Os As meu sultãn comandos. Nós estamos como um pedaço. Você vai sentir a dor da escorpião. Como o deserto. A dor da escorpião. Nós nos servimos. Enfim-los! Os guerreiros dos Sands. Os espíritos, nos servimos! Eu só percebi que tem os reforços. Embora eu tenha atacado dois exércitos de fora, tinha três. Eu não sei de qual é qual. Mas tem que matar o máximo possível. Qual que é o passivo que esse carinha tem? Ele tira a velocidade dos inimigos em volta. Com a área movediça. Um. Só. Só perdeu uma artilharia. Eu acho que pegou ali um. Um. Guerreiro elegante que eu não tinha visto. Mas devia atacar um lá. Um. Tá difícil matar magas, hein gente? Um. Depois de. Outro. Dois. Ou inventa para o pessoal. Dois.